Forró, strike, a-a-a-bisadeza Dói demais, quando não te vejo Amor, eu te desejo Dói demais, quando não te vejo Amor, eu te desejo E eu queria agradecer o nosso amigo Paulo Rodrigues O dono dessa linda canção Valeu garoto Canal Chega, CDs, no Youtube O moral de Paratinga vai Mô, mô, vou te ser ao mundo E amo você É, 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 é Vem, vem, acai nos meus braços Venha ser minha mulher É, é, é O tempo passou e eu estou aqui Todinho pra te amar Quero te beijar Amor Dói demais, quando não te vejo Amor, eu te desejo Dói, dói demais, quando não te vejo Amor, eu te desejo Alô, Paulo Rodrigues Alô, Paulo Rodrigues Do Forró Prefeito Canta essa com a gente, macho velho Amor, eu te desejo Forró, o Brasil Forró, o Brasil Forró, o Brasil É, 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 é Vem, vem, acai nos meus braços Vem, acai a minha mulher O tempo passou e eu não estou aqui Tordinho pra te amar, quero te beijar Amor, vai! Dói, dói demais Quando não te vejo Amor eu te desejo Dói, dói demais Meu amor Forró, strike, ao vivo é show Pra você se apaixonar Forró, strike, sucesso garoto É um prazer, hein? Tamo junto, simbó! Pisa, dança! Em meleixo, em meleixo Vai dançar, vai dançar Em meleixo, em meleixo Vai dançar Vai dançar Demora senhor Forró, strike, ao vivo E essa vai pra todos Cachauceiros de plantar Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É um forró, strike Segura meu patrão Em meleixo Em meleixo Vai dançar Vai dançar Vai dançar Em meleixo Em meleixo Vai dançar Vai dançar Eita sua rica Vota pra mulher Demora senhor Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa e não pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É o forró strike, segura meu patrão Remelexo, remelexo Vai dançar, vai dançar Remelexo, remelexo Vai dançar, vai dançar Oh, oh, segura seu funê A rocha Forró strike, ao vivo Não bota pra voer, meu patrão Forró strike, a pisadeza E essa é pra toda galera apaixonada E pra falar de amor Rói estranquei, pra falar de amor, batendo no teu coração Tenho tentado ficar sem você, e não mais te ver Tenho evitado, olhar suas fotos, pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo, só lembra nós dois, o que mostrou do nosso amor Tudo que eu mais quero, é ter você comigo, que você está de solidão Oh baby, volta, baby, volta, eu preciso ter você do meu lado Oh baby, volta, baby, volta, porque sou um homem apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Tem uma razinha Rói strike Falando de amor Pra tocar seu coração Rói strike É o vivo Tenho tentado ficar sem você, e não mais te ver Inevitado, olhar suas fotos, pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo, só lembra nós dois, o que mostrou do nosso amor Tudo que eu mais quero, é ter você comigo, sem sá de solidão Oh baby, volta, baby, volta Eu preciso ter você, eu preciso ter você do meu lado Oh baby, volta, baby, volta, porque sou um homem apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor E essa é pra falar de amor A todos os apaixonados Do Brasil Forró strike Abisadeza E essa é pra falar de amor E essa é pra falar de amor E essa é pra falar de amor É novo som, meu irmão E vem dançar com nós Porró strike É nóis Sente o pancadão Porró strike, meu irmão Se você quer se divertir Se liga nessa então Galena, porroseira, sofre mesmo um porrozão Entre nessa fita Ou o barulho é louco O sistema é bruto e deixa as minas no sufoco Mano, eu quero ver Você é bola É muito doido O som É luxe, é de vem pra cá Tá cheio de gatinha Curtindo o porrozão Chega mais aí Que tá de dentro É sangue, pum E vem dançar com nós Forró strike É nóis Sente o pancadão É novo som, meu irmão E vem dançar com nós Me liga Forró strike É nóis Sente o pancadão Forró strike, meu irmão E essa também é pra todos os nossos parceiros Na chãoperia Mano, eu sou um sertanejo Simbora, é nóis E vem dançar com nós Forró strike, é nóis Sente o pancadão É novo som, meu irmão E vem dançar com nós Forró strike, é nóis Sente o pancadão Forró strike, meu irmão Se você quer se divertir Se liga nessa então Galera, porrozeira Sofre mesmo porrozão Entre nessa fita O barulho é louco O sistema é bruto E deixa as minas no sufoco Mano, eu quero ver Você rebola É muito boa o som Mano, mano, cheia de vem pregar Tá cheio de gatinha Curtindo o porrozão Chega mais aí Quem tá de dentro é sangue bom E vem dançar com nós Forró strike, é nóis Sente o pancadão É novo som, meu irmão E vem dançar com nós Olha o Faguinho Forró strike, é nóis Sente o pancadão Forró strike, meu irmão Alô, Michael Que swing é esse, meu patrão É forró strike Tamo junto e misturado Alô, Jackson Silva É nóis, meu parceiro Alô, Faguinho Massa Tamo junto, meu brother Forró strike, a pisadeza E essa vai pra todos os corações Apaixonado do meu Brasil Alô, paixão Pra você, meu Eu estou apaixonado E não preciso esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu passo a noite acordado Já não sei o que é dormir É sofrimento o tempo inteiro Baby, sem você aqui Se é verão Eu só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera Se é verão Eu só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera É assim também na primavera E quando é de madrugada Quando é chuva e cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora? Tem na parede o seu retrato Seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Esperando você voltar Se é verão Eu só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera Se é verão Eu só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera Eu estou apaixonado E não preciso esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu passo a noite acordado Já não sei o que é dormir É sofrimento o ano inteiro Baby, sem você aqui Se é verão Eu só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera E quando é de madrugada Quando é de madrugada Quando é chuva e cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora? Tem na parede o seu retrato Seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Esperando você voltar Se é verão Eu só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera Se é verão Eu só me lembro dela Mas é verão É assim também na primavera Pra falar de amor A gente fala também Se mora assim ó A forma extrai que avivou Que avivou Oh, 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 oh Oh, paixão Pisa benção Foi você que me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Me deu uma chance mas você não deu valor Me deixe em paz Vai procurar um outro amor Agora pede pra voltar Você vai explorar O amor que eu te dei E outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo O que passou, a nossa paz não foi o lance A nossa história acabou Pede pra voltar Você vai implorar O amor que eu te dei E outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo O que passou, a nossa paz não foi o lance A nossa história acabou Nossa história acabou Nossa história acabou Porra, strike, é show Oh, bachã, vem Foi você que me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Te deu uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vai procurar um outro amor E agora pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo O que passou a nossa página foi um lance, nossa história acabou Pende pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo O que passou a nossa página foi um lance, nossa história acabou Nossa história acabou Nossa história acabou Forró, strike, avisa a bênção Quando ela me olha, seu olhar me fascina Eu fico louco por aquela menina Seus beijos quentes me levam pro céu Seus lábios gostosos tem sabor de mel Ela é tão linda, é a deusa do amor A sua beleza já me conquistou Eu bebo por ela, minha vida é assim Sem ela por perto, falta um pedaço de mim Fica comigo, vem me amar Sem você meu mundo não pode girar Tudo comigo é solidão Você é a metade do meu coração Quando ela me olha, seu olhar me fascina Eu fico louco por aquela menina Seus beijos quentes me levam pro céu Seus lábios gostosos tem sabor de mel Ela é tão linda, é a deusa do amor A sua beleza já me conquistou Eu bebo por ela, minha vida é assim Sem ela por perto, falta um pedaço de mim Fica comigo, vem me amar Sem você meu mundo não pode girar Tudo comigo é solidão Você é a metade do meu coração Fica comigo, vem me amar Sem você meu mundo não pode girar Tudo comigo é solidão Você é a metade do meu coração É paixão Você é a metade do meu coração Meu amor Você é um coração Meu amor Eu vou me amar Se você forneceu A frente do meu coração Isso é uma mídia bem Fica comigo Você é um coração Que eu tenha E preguntas Dicas 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí